Vem a tristeza Me entristecer Mas a lembrança Como a esperança me faz viver Se sou tão rica Com tantos sonhos Como esta casa Me pertencer Toda impoente Me ver casir Todos os dias Mesmo nos dias Que vão morrendo Pois com certeza Tem sempre um dia Em nossa vida Que vai nascer Que vai nascer Que vai nascer